Os deputados que compõem a Comissão de Constituição e Justiça admitiram a tramitação da medida provisória do governo do Estado que trata do ressarcimento a hospitais sobre diárias de leitos de unidades de terapia intensiva UTIs não habilitados pelo Ministério da Saúde e que foram disponibilizados para o atendimento às vítimas do novo coronavírus. Ainda falando em apoio à área da saúde no enfrentamento à pandemia da Covid-19, o colegiado deliberou sobre a gratificação concedida a servidores da saúde que atuam no enfrentamento à pandemia. A matéria defende a prorrogação do benefício até 30 de setembro. O objetivo, na verdade, do governo é manter o reconhecimento do esforço e do empenho dos profissionais lotados na área da saúde em todo o seu âmbito. Então, como já foi uma matéria apreciada favoravelmente por nós e sendo absolutamente constitucional e legal, a gente vota pela aprovação, senhor presidente. A CCJ também autorizou a tramitação do projeto de lei que trata do critério para definição de gênero para competidores em partidas esportivas oficiais de Santa Catarina. A matéria prevê que a decisão deve ser o sexo biológico. O projeto de lei de autoria do deputado Nilson Berlanda, que institui a rota turística imperial Caminho dos Príncipes, entre Rio Negrinho, São Bento do Sul, Campo Alegre, Joinville, Araquari, São Francisco do Sul, Balneário Barra do Sul, Guaramirim, Jaraguá do Sul e Corupá, tem o objetivo de valorizar e destacar as riquezas da região. A proposta também passou pela CCJ. Ainda durante a reunião, os parlamentares admitiram o projeto de lei sobre produção e venda de queijo artesanal em Santa Catarina. A proposta de regulamentação beneficia quem utiliza da produção o leite cru e que atrai muitos consumidores catarinenses e turistas para consumir o produto que é referência em qualidade em todo o Brasil, inclusive com premiações. Ainda foi admitido a implementação do dia estadual do terceiro setor no calendário oficial do Estado. Ainda foi admitido a implementação do Estado.